Oi. Deb? Os meninos estão agindo estranho. Temos que rastrear os celulares deles. Eu não sei o que significam essas palavras. Como tá aprendendo palavras novas? Ah, só me dá o seu celular. Toma. A senha é, meu Deus, tudo maiúsculo, quatro pontos de exclamação. O espertinho do meu filho desligou o rastreamento. Mas suponho que o Andrew sabe que você não entende de tecnologia. Eu não entendo de nada. Pronto. Estão no Brooklyn. Ah, Deus. A máfia deve ter sequestrado o Andrew. Eles vão retirar os órgãos gordinhos dele. Vê se cresce. Estão apontando alguma palhaçada suspeita. E vamos pegá-los no flagra. Espera, você falou nós? Nós vamos fazer parceria. Pode apostar sua bundinha, feliz que vamos. Pega sua caneca de viagem, Bárbara, porque nós vamos ao Brooklyn.